Fala, galera! Tudo certo? Eu sou o Ariel e a gente vai fazer respostas do Vida de Solteiro. Vocês mandaram pra gente no Instagram e a gente vai responder pra vocês por aqui. Bárbara, ficar com o ex do atual da minha ex é errado? Ficar com o ex do atual da minha ex... Eu não consegui entender, então acho que se eu não entendi, tem alguma coisa errada. Mas formou aqui um triângulo, já dá pra ser marketing multinível. Então, acho que tá errado. Vale platinar o cabelo pra pegar mais na festa? Vale. Tem que platinar, depois de platinar, é platinar. Vai ter altas e baixas, que nem bolsa de valores. E se eu não tiver platinado, vai pegar mais gente. O que você faria se a pessoa chegasse dizendo que curte... É assim? B, D, S e M? É isso? Cara, eu ia chamar ela pro fight. Quer vir com os teus correntes? Quer vir com o teu chicote? Então vem, vem. Não tem mole, cara. Odeio essas coisas aí. Namoro e amo o meu namorado, mas gosto de outro cara também. O que eu faço? Já dizia o Boca Louca, né? Pra ter as duas paixões não tem jeito. Só tendo dois corações no meu peito, mas eu só tenho um. Então não vai ser possível, tá? Para com isso aí, não me inventa a moda. Arranja a confusão. A altura importa muito? Tenho 1,65 e sonho em ser alto. Queria um help de vocês. A altura não importa, tem que saber falar. A conversa chega no ouvidinho e até é bom estar mais pertinho. Então você abaixa e já tá mais perto. Como lidar com o fato de ser sapa e só gostar de hétero? Vai ter que ser a cura hétero, tá? Eu também sou assim. Eu gosto muito de meninas que não são sapas, como tu falou aqui. Mas a gente tem que ser a cura hétero. A gente tem que conquistar de alguma maneira, tá? Ariel, você é um safadão? Sim, eu sou um safadão. Quando o cara dá o mínimo sinal de que não esqueceu a ex, devo continuar. Cara, eu sou da teoria assim, se vocês têm um sexo legal, vocês têm que continuar transando. Mas não tenta ter algo muito sentimental com ela, entendeu? Ou com ele. Segue ali fazendo a hora do prazer, mas o sentimento deixa pra lá. Porque se a pessoa tá pensando no ex ainda, não vai virar muito do momento. Qual o melhor jeito de chegar na guria do caixa do supermercado? Ah, essa é boa. Primeiro que o supermercado é o melhor lugar pra conhecer a pessoa, né? Tu escolhe o corredor e aí tu vai no perfil. Tu vai no corredor dos embutidos e tu vai pegar as pessoinhas mais, né? Que goblam os embutidos. No lado fit, as pessoinhas mais saradinhas. Agora a caixa é outro clima. A caixa é o seguinte, como é que tu pode fazer? Tu, de repente, abre a tua carteira assim, deixa cair o cartão. Não é o cartão de crédito, calma. É o cartão do teu trabalho. Aí ali tá o teu telefone, que é o contato. Você olha só, qualquer coisa a gente podia se falar, não sei o quê. Ou deixa cair uma moeda e aí tu puxa, cai assim e olha pra ela. Tem técnicas que a gente pode se aproximar de certas pessoas. Quem vocês votam no mais bonito do podcast? Essa pergunta é meio difícil, mas eu vou ser obrigada a ser sincera e eu voto no Couto. Quem vocês votam no mais bonito do podcast? Não sei nem falar, né? Quem vocês votam no mais bonito do podcast? Deixa eu ver aqui as minhas opções. Quem vocês votam no mais bonito do podcast? Eu acho que o Vini é o mais bonito do podcast. Deu medo, sabia? Vocês dois votaram. Sério? Vem cá, Vini. Fiquem. Eu votei que tu era o mais bonito e tu votou. Eu entendi. Não, não é isso que a gente quer. Não, não vai ter beijo. Então é isso, gente. Se inscreve no canal que a gente vai fazer muito mais perguntas, sabe? Vida de solteiro. E é um canal legal pra se inscrever. A gente precisa manter o nosso emprego. Então, por favor, se inscreve. Dá uma sanjinha pra gente, tá? Podcast Vida de Solteiro Vida de Solteiro